Tem várias funções. Uma delas, por exemplo, é a aeração de ovos aquáticos. Tem uma espécie, que se não me engano é a Buana Rosenberg, que ela fica mexendo as patinhas dela, ali próximo aos ovos. Pra quê? Na hora que ela tá mexendo as patinhas, ela aumenta a oxigenação próximo aos ovos. Então, ela tenta aerar melhor aqueles ovos ali. Então, é uma forma de cuidado parental no qual vai permitir uma maior aeração desses ovos. Se não me engano, é essa espécie. Manipulação de ovos terrestres também. Nós vamos ter aqueles indivíduos que vão manipular, transportar ovos no ambiente terrestre, a fim de proteger esses ovos contra predadores terrestres. Então, isso daí é uma outra função que pode ter. Ainda proteção contra predadores, que é a função primordial do cuidado parental. Fazer com que a prole sobreviva ao ataque de predadores, que diminua o risco dos predadores encontrarem eles. E remoção de ovos mortos ou infectados. Existem algumas espécies, pessoal, que elas vão ficar, o macho, a fêmea, enfim, os pais, vão ficar próximo ali aos ovos ou aos girinos pra tirar aqueles ovos que estão infectados e não infeccionar os outros. Porque a quantidade de ovos que são colocados é muito grande. A quantidade de girinos que se desenvolvem é muito grande. Pensa, por exemplo, numa desova do sapo cururu, né, que bota um monte de girinos lá pretinho e vão ficar lá tudo na poça, aquele monte de girinos. Se um tiver infectado, se um pegou um fungo, a chance de passar pros outros, porque aquilo ali é quase um cardume, eles estão muito próximos, é muito grande. Então, os pais vão ter esse papel de tirar esse filhotinho aí, tá bom?